Olá, amigos do ADVJUS! Hoje, dentro do campo do direito notarial e registral, falarei a vocês com quem fica o animal de estimação do casal que se separa na escritura pública. Se um casal tem um cão, um gato ou outro animal que é de estimação dos dois, ocorrendo a separação, com quem fica o animal? O animalzinho deverá ser objeto de partilha, como se fosse uma bicicleta ou um carro? Quem teria direito a esse animal na partilha seria o consorte, que tem seu nome quando há o registro de nascimento? Quando o casal tem filhos menores de idade, a resposta é fácil, porque o casal procura acomodar a situação, deixando o animal com as crianças ou adolescentes, para o bem destes que sentirem muita falta do cãozinho, ou do gatinho, ou do animal, se dele fossem afastados. Onde o filho estiver, o bichinho estará, seja com o pai, seja com a mãe. Mas, quando o casal não tem filhos, por não existir esse motivo de solução consensual da situação, e também porque os donos do animal se apegam na ausência da prole, ainda mais ao animalzinho, surge o conflito. Já existem litígios judiciais de disputa da posse ou guarda dos animais. O pensamento correto dos tribunais é de que o animal não pode ser objeto de partilha, como se fosse uma coisa. Há sentimentos envolvidos, o chamado afeto, que é recíproco, ou seja, de ambos os cônjuges pelo animal e do animal pelo marido ou pela mulher, o cônjuge. A proteção judicial deve ser dada, portanto, às pessoas e ao bichinho. Não há lei no Brasil para regular esse assunto, tendo chegado o momento do Congresso Nacional movimentar-se para regular a matéria, diante de tantos casos que aparecem hoje em dia, em razão do número crescente de animais domésticos. Diante da falta de lei, uma pergunta se impõe. É possível o estabelecimento de guarda de animais? Poderia ser aplicada, por analogia ou semelhança, à lei que regula a guarda dos filhos menores de idade ou maiores com deficiência mental? Aliás, espera-se que os legisladores se sensibilizem para que haja rápida regulamentação da guarda de animais, pois posse é de coisa e guarda é de ser, seja humano ou seja animal. Cada animal tem suas especificidades. Eles sentem, sofrem, ficam nervosos, criam relações de afeto e de desafeto. De fato, não podemos confundir animal com ser humano. No entanto, de acordo com os valores de uma nova era, não podemos esquecer da ligação afetiva que temos com os animais domésticos. Por esse motivo, esse assunto vem sendo discutido cada vez mais e ganhando força ao seu devido espaço, como, por exemplo, dentro dos tabelantes de notas nas escrituras públicas. Muito obrigado pela atenção. Voltarei em breve com mais Direito Notarial e Registral. Até lá, meus amigos!